Tem coisas que a gente nem pode discutir. A notícia é muito boa. Preste atenção nesse vídeo. Você que é do Bolsa Família, você que recebe o BPC, mudanças e mais mudanças vêm por aí. De um lado, o governo está forçando você cumprir novas regras, como vacinação da Covid para os bebês de seis meses, de sete meses e nove meses. Crianças com algum tipo de comorbidade, algum tipo de prioridade na área de saúde, a partir dos cinco anos, são obrigadas aí à vacinação da Covid. Estão pegando no pé também de muita gente. Sobre a questão do CPF, também a questão de frequência escolar, vacinação, pesagem, medição dos filhos de até sete anos de idade, mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos, o governo está pegando no pé. E o mais interessante, uma novidade que o governo agora, né, que está pegando no pé também, sobre a questão da averiguação cadastral. Muita, muita gente está recebendo mensagem para fazer a atualização e foi pego na averiguação cadastral. O que acontece? Você quando corre no CRAS para atualizar, o atendente, a atendente lá, a moça diz, você não pode fazer a atualização. Vamos até a sua casa, vamos dispor um fiscal, o CRAS vai até a sua casa fazer toda essa averiguação cadastral para confirmar realmente e tirar todas as suspeitas. Ou seja, tem gente que recebeu essa mensagem e agora está aflito, está aflita. Alex, se o pessoal não aparecer nesse mês, isso pode fazer com que em fevereiro eu fique sem receber. Pode acontecer isso? Pode. É lamentável. Agora, depois de tanta notícia ruim, também tem notícia boa, né, gente? Notícia maravilhosa. Eu quero, olha, você que recebe Bolsa Família, você que recebe BPC, vai ter mudanças por aí, tá? Vêm muitas mudanças por aí. E de mudanças ruins, também tem mudanças boas. Por exemplo, esse que você está vendo aqui, é um deputado que levantou a bandeira que a gente vinha trabalhando, que é a questão do 10 terceiro. Você sabe que o governo não quer saber do 10 terceiro do Bolsa Família. Porém, do BPC, ele já levantou essa bandeira. Veja só o que disse esse deputado. Levantou a bandeira e agora, gente, olha, se vai ser aprovado ou não, é outra história. Mas, finalmente, teve um deputado aí, né, um que levantou a bandeira. Ó, Pompeu de Matos, ele que é do PDT do Rio Grande do Sul, tá? Ele levantou a bandeira e disse justamente o seguinte, inclusive já está com o projeto pronto, né? E agora, bora ver o que é que vai acontecer. O BPC, 10 terceiro do BPC e também um novo cálculo que poderá ajudar muitas famílias para entrar no Bolsa Família e também tirar pessoas daquela regra de proteção. Muita gente poderá ser beneficiada. Alex, como é que funciona isso? Agora eu quero saber. Então, primeiro, acompanhe, veja só o que disse aí o deputado federal. Lembro sempre, hein, gente? É uma notícia muito boa, fiquei muito feliz quando acompanhei. Quero que você veja o que disse aí o deputado. Preste atenção no que foi que ele falou. Acompanhe para você não perder nenhum detalhe. Foi matéria, inclusive, da Voz do Brasil. Atenção, pessoal do BPC, pessoal do Bolsa de Família também. Acompanhe. Veja só o que as suas conclusões. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende o pagamento do 13º salário para idosos e deficientes que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Autor de projeto de lei sobre o tema, o deputado acha injusto que pessoas com renda familiar de até um quarto do salário mínimo não recebam o 13º. Eles não recebem o 13º salário. Eu, como deputado, recebo. O servidor público, a atividade privada, todo mundo no Brasil recebe o 13º salário. Menos aquela família mais pobre e que mais precisa, porque além dela ser pobre, ela tem em casa um idoso com mais de 65 anos, que precisa de atendimentos especiais, ou ele tem uma pessoa com deficiência, e que às vezes até é idosa também, e que precisa de muitos atendimentos. Então é uma grande injustiça que o Brasil comete com os beneficiários, com as mães do BPC, por não receberem o 13º salário na sua pensão. Pompeu de Matos classifica como grave equívoco a exclusão dessa parcela da população do direito ao 13º, mas demonstra otimismo em relação à aprovação da matéria. Márcio Onayser, do PDT do Maranhão, apresentou o projeto de lei que prevê o aumento no limite da renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada, pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O parlamentar explica que, para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo. O projeto ainda exclui do cálculo da renda os benefícios previdenciários. Infelizmente, algumas pessoas querem ter acesso ao BPC e não podem. Principalmente uma família que já tem um deficiente e depois tem um idoso. Os benefícios sociais entram no cálculo da regra. O que a gente quer hoje? Fazer essas alterações para que os benefícios sociais não façam parte do cálculo. Você ter acesso ao BPC, a renda familiar tem que ser menor que um quarto do salário mínimo. Então, a gente quer levar para R$ 1.500 este valor e que os benefícios sociais não integrem este cálculo. O que a gente acha injusto. A família que tem um idoso ou uma pessoa com deficiência tem muitos custos, muitas despesas. E aí, se você, por acaso, coincide na mesma família ter outros benefícios sociais, eles entram no cálculo e ela acaba perdendo a oportunidade, que é um direito que a gente entende, de ter o benefício da prestação continuada. Presidente da frente parlamentar em defesa dos SUAS, Márcio Onayser também defende a aprovação de proposta de emenda à Constituição que busca garantir um percentual mínimo da receita corrente líquida arrecadada pela União para financiar as ações do Sistema Único de Assistência Social. Viu aí a matéria? Pois é, gente. Cálculo, mudanças vêm por aí. Pessoal logo do BPC já deve comemorar. Alex, será que isso realmente vai passar? Bem, se vai passar ou não é outra história, mas pelo menos alguém entrou com aquilo que a gente via pedindo. Agora, Alex, se o pessoal do Bolsa Família vai ter privilégio também com a questão do DSTC? O governo disse que não. Agora, esse ano é outra história. Esse projeto que esse deputado apresentou trata-se do BPC, do DSTC do BPC, para ter direito. E aí, para a questão do Bolsa Família, eles vão tentar mudar também cálculos. Tá, gente? Então, olha de novo no teu celular, no teu notebook. Olha, novo projeto da Câmara Federal. Quer mudar regras do Bolsa Família 2024. A ideia, por exemplo, essa aqui é uma das ideias. É de alterar o cálculo da renda familiar, critério principal para se tornar elegível ao programa. O projeto legislativo, que está em implementação na Câmara, pretende alterar o cálculo da renda para o critério de elegibilidade do programa Bolsa Família. A menção foi aprovada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. E aí, parte para uma segunda parte. Outro trecho, outra parte também, diz o seguinte, ó. Ó, sancionada a lei que evita a interrupção do Bolsa Família para indenizados por desastres com barragens. A lei exclui essas indenizações do cálculo da renda máxima para benefícios sociais. Matéria fresquinha, né? No próprio site, então, o presidente Lula, ele sancionou a lei que deixa claro que indenizações recebidas por vítimas de desastres com barragens não serão contabilizadas no cálculo de renda familiar. Trata dessa lei aí, ó, 14809, barra 24. A ideia é evitar que pessoas indenizadas sejam excluídas de programas sociais por conta desse aumento artificial da renda. Olha só que coisa boa, viu? De acordo com o texto, indenizações ou auxílios recebidos em razão de rompimentos ou colapsos de barragens não serão considerados rendas familiar para fins de inscrição no Cade Único para programas sociais do governo. Assim, o recebimento de parcelas do benefício de prestação continuado, olha, BPC ou do Bolsa Família não será interrompido, ainda que a soma de ganho regular com a indenização ultrapasse o limite máximo de renda familiar no programa que é aquele meio salário mínimo, metade salário mínimo hoje. Ô Alex, isso aí vai ajudar muitas famílias do BPC e agora também do Bolsa Família. A ideia vai, agora, se vai ser aprovado essa questão do DSTC é uma história. A gente tem que lutar também e entrar aqui nas redes sociais desse deputado parabenizando e apoiando. O deputado aqui é o Pompeu, gente. Temos que apoiar, temos que somar, temos que dizer, olha, estamos aqui com o senhor Pompeu de Matos. Vamos juntos, tá? Deputado do PDT do Rio Grande do Sul, que esse projeto maravilhoso aí, que vai ajudar muitas famílias do BPC. E a gente também espera, né, que mudanças aconteçam no Bolsa Família. E essas mudanças irão acontecer. Tem umas mudanças que já começaram para pior, para cobrar mais. Agora, outras mudanças poderão acontecer para ajudar essas famílias do Bolsa Família. Por exemplo, hoje, as mudanças que estão acontecendo é só cobrança. É cobrar vacinação, é cobrar atualização de mulheres da idade fértil, 14 a 44 anos. Estão exigindo agora os bebês. Se você tem bebê de 6 anos, aliás, de 6 meses, de 7 meses, 9 meses, ele tem que ter a primeira, segunda, terceira vacina da Covid. É obrigado. Se não vacinar, perde o programa e ainda é punido. Pode sofrer aí uma punição de pagamento de multa. Comorbidade. Se você tem uma criança com algum tipo de prioridade na área de saúde ou com morbidade com 5 anos, é obrigada também a ter a vacina da Covid. Isso não era antes, tá? Agora é obrigado. Independente se você aceita vacinar ou não. Já vi muitas pessoas dizendo, eu não quero, eu não aceito. Mas perde o benefício. É uma cobrança. Por outro lado, existe a questão do cálculo. Hoje, por exemplo, se você está no Bolsa Família e tem um membro que recebe BPC, hoje, esse valor do BPC, que hoje está 1.412, começa agora esse novo valor, vai entrar na regra de proteção. Aliás, vai entrar como cálculo de regra. Então, o pessoal da Dataprev, do Ministério do Bolsa Família, pega esse valor de 1.412, que você recebe BPC, já que você está numa família com Bolsa Família, eles usam como cálculo. Se ultrapassar meio salário mínimo, sai do Bolsa Família, perde o programa. Se ficar menos de meio salário, mas se ultrapassar 218, entra na regra de proteção. Essa mudança, a gente tem que cobrar que mude isso. Isso poderá mudar, de acordo com o texto que a gente vem acompanhando. Então, mudanças vão acontecer. Pessoal, está claro aí, tem gente perguntando, Alex, a antecipação vai acontecer? Bem, já deveria ter anunciado, né? Quem recebeu em dezembro, o pessoal do Sul e do Norte, e também Alagoas, devido à barragem lá, a empresa da fábrica de carvão, quem recebeu antecipado, eu acredito que vai ser pago de novo esse mês de janeiro. Só que o governo atrasou, ainda não anunciou, tá? Outra coisa, estamos esperando o presidente Lula sancionar, olha só, o novo auxílio aos estudantes, boas estudantes, se você tem filho, está no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, ele terá direito a dois mil reais, são dez parceiras de duzentos reais que ele poderá sacar mensalmente. E quando ele terminar o primeiro ano, ganha mais mil reais, vai somar três mil reais. Esse valor só será sacado depois que ele conclui o primeiro, segundo, terceiro ano, ou seja, todo o ensino médio, e no final vai somar nove mil reais e a taxa do Enem, nove mil e duzentos com juros e correção monetária. A situação é, falta o presidente Lula sancionar. Já estamos na segunda quizena do mês de janeiro, o presidente Lula deve fazer isso a qualquer momento, tá? A previsão de pagamento é agora, em março. Ou seja, você que tem filho, você que tem um filho, abandonou o estudo, ele tem que voltar a estudar. Se ele estiver no primeiro, segundo, terceiro ano, Alex, ele já tem 19 anos, ele tem até 24 anos. Se ele se inscrever no EJA, Educação de Jovens, ele terá direito aí, justamente, jovens e adolescentes, ele terá direito aí também a fazer parte desse programa. Agora, ele tem que ter 80% de frequência escolar, tem que ser aprovado, né? Porque se ele for reprovado, ele perde o benefício, tá? 80% é a questão de frequência escolar, tá? Então, o presidente deve sancionar isso a qualquer momento. R$ 450,00 do valor de 300 das mães-chefes e R$ 150,00 do abono natalino. Onde é, Alex? R$ 450,00? É em Pernambuco. Estamos aguardando o governador Raquel Lira. O pessoal está aflito, querendo saber quando vai começar o pagamento. Já foi aprovado. R$ 300,00 das mães, sai quando? Dia 18 já dá em cima. Será que vai ficar para fevereiro? E o abono natalino anuncia esse calendário, começa em fevereiro, porque é lei, não é favor, já é lei, é obrigação. As pessoas querem saber. Um milhão e meio de pessoas estão aguardando essa resposta, anuncia esse calendário, começa em fevereiro, março e abril, o pagamento desse abono natalino. Os pernambucanos, as pernambucanas querem saber. Tem mães aí que estão aguardando, será R$ 450,00, R$ 300,00 as mães, solo que tem crianças de até 6 anos, tem direito a R$ 300,00, mais o abono natalino, R$ 150,00 previsto para fevereiro, março ou abril. Voltando aqui ao presidente Lula, Bolsa Internet, estamos esperando. Presidente Lula, o senhor prometeu, cadê o Bolsa Internet? O Vale Gás, para o mês, já que esse mês de janeiro não tem, para o mês teremos o Vale Gás. O governo só quer pagar metade, 50%, não podemos deixar isso acontecer. Cadê os nossos representantes? Lutem pelo povo, não deixem baixar esse valor. Hashtag não mexa no Vale Gás. Tem que continuar pagando 100% do valor do Vale Gás, gente. Temos que cobrar. Só depende do presidente. Se o presidente Lula renovar essa medida, vai continuar pagando 100%, ou seja, dezembro foi pago 104%, continua em fevereiro. Se ele não renovar, vai cair pela metade, R$ 50,00, R$ 52,00. Não queremos isso, não queremos isso. E o aumento, o salário mínimo já aumentou, o petróleo está subindo, o produto de cesta básica está subindo, tudo está subindo. Cadê o aumento do Bolsa Família? Vai ter um debate agora, a previsão é fevereiro, março, abril, talvez maio. E esse aumento vai ser de 4%. Bolsa Família deixará ser R$ 600,00 para subir em média R$ 624,00 o mínimo. Só que o governo só quer dar isso para 2025. Somos contra. Tem que ter o aumento já esse ano, hashtag quero aumento do Bolsa Família já, hashtag quero aumento do Bolsa Família já, presidente Lula, ministro Ayrton Dias, dê esse aumento. Outra coisa, tem muitas mães aí revoltadas, mães que estavam recebendo R$ 150,00 pela criança de 6 anos, essas crianças já completaram 7 anos e caiu de R$ 150,00, caiu para R$ 50,00. A queda é grande, aumente pelo menos para R$ 100,00, presidente. Veja essa possibilidade de aumentar esse valor de bônus, R$ 50,00, quem recebia R$ 150,00, recebendo só R$ 50,00, somos contra, tudo está aumentando, hashtag quero aumento no bônus de R$ 150,00 para R$ 100,00, porque esse valor de R$ 150,00 caía para R$ 50,00, está caindo para R$ 50,00, então caiu pelo menos para R$ 100,00. Você concorda comigo? Quem concorda comigo aqui? Vocês estão entendendo? A gente tem que cobrar isso, ok? Tem palavra para hoje, Alex? Tem. Palavra no livro de Salmo, aliás, no livro de Apocalipse, capítulo 3, olha que palavra linda, Apocalipse, livro de Revelação, capítulo 3, verso 20, que diz, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo. Você quer que o Senhor esteja com você? O Senhor está batendo a porta, a porta do seu coração, da sua mente, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua casa, ele quer mudar, ele quer transformar, ele quer libertar, ele quer fazer uma mudança, como ele mudou. Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho, a mesma coisa acontece hoje, o nosso Deus é um Deus de milagre, o meu Redentor vive, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje, o nosso Deus não mudou, ele tem toda a atenção, milagres acontecem sim, ainda acontecem. O Senhor está na sua porta neste momento, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo. Já pensou? Se abrindo a porta, o Senhor entrar na sua casa, que coisa boa, coisa linda, o Espírito Santo reinando, operando maravilhas, você sabia que tem gente que não abre a porta? Infelizmente, tem gente que não quer abrir essa porta, eu fico pensando, puxa vida, abre porta para bagunça, para bebedice, para todo tipo de vício, mas para abrir a porta para o Senhor não quer abrir. Tem gente assim, Alex, tem gente assim, infelizmente, mas o Senhor sempre levanta uma oportunidade, dá uma chance, e a nossa esperança é no Senhor. Pode acontecer isso, Alex, o Senhor pode, neste momento, abrir a porta, depende de você. Ele é educado, ele não abre nada a força, ele não é mais educado, ele é educado, ele é fino, ele primeiro bate, depende de você. Sabe aquela história do livre-arbítrio? Depende de você, se você abrir a porta, ele vai entrar. Agora, o primeiro passo você tem que dar. Amém? Você quer que o Senhor entre na sua vida? Que mude, que transforme, que melhore? Deus, quando entra, tudo melhora, porque a nossa esperança é em Deus. Amém, amados? Eu sempre digo que eu e minha casa já servimos ao Senhor, e você já? Eu, você pode escrever aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor, e você? Fica com essa palavra, aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, vizinhos, parentes, colegas, tem aqui um nome compartilhar, compartilha com ele, tem gente que precisa ouvir essa palavra. Se você participa de algum grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp, faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? É importante, gente, ter esse like para o nosso vídeo, através do YouTube, o YouTube vai reconhecer que o nosso vídeo é bom, e mandar para mais pessoas. Dê esse joinha, dê esse like aqui. Eu vejo muita gente que nos acompanha, mas aí não se inscreveu, está perdendo tempo. Se inscreve, tem o nome aqui, inscrever, esse destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Confio em você, tá? Então tá aí. Compartilha, tá, gente? Eu tô lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram e tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, é uma programação linda. radiobrasilfm.radio12345.com, programação linda, escuta a gente. Dia de bênçãos, fica atento, hein? Pessoal do NIS 3, NIS 8, pagamentos que vão cair na segunda, pega já no sábado. Dia 18 agora, fica atento aí, tá, gente? Ok? Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.